Olá, bom dia! Vacinação em massa. Na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, todos os moradores com mais de 18 anos receberam a vacina contra a Covid-19. A estratégia é avaliar os efeitos da imunização. A preocupação também é vacinar quem vive em situação de rua. O governo liberou hoje quase 3 milhões de reais para reforçar o atendimento a essa população em todo o país. E você também vai ver, com a falta de chuvas e baixo nível de água nos reservatórios, o governo faz campanha e alerta sobre os cuidados para evitar desperdícios. Hoje é segunda-feira, 21 de junho de 2021, o Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Todos os moradores acima de 18 anos da ilha de Paquetá, na cidade do Rio de Janeiro, receberam a vacina contra a Covid-19 neste domingo. A imunização em massa segue o modelo já realizado nas cidades paulistas de Serrana e Botucatu. A meta é mapear os efeitos da vacinação em larga escala, como a taxa de transmissão do vírus e a proteção de pessoas não imunizadas, como é o caso de crianças e adolescentes. É assim, por meio de balsas, que se chega até a ilha de Paquetá, que fica a cerca de 17 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Aqui vivem 4.180 moradores e cerca de 3.500 são maiores de 18 anos e podem ser vacinados. Nesse domingo, quem ainda não havia recebido a vacina dentro dos grupos prioritários, pôde também receber a imunização da Oxford-AstraZeneca. Sentimento de alegria, entendeu? Porque se eu fosse esperar o calendário, ia demorar muito, acho que setembro, não sei, outubro, e gostei muito. O objetivo do projeto Paquetá Vacinada é avaliar os efeitos da imunização em larga escala. Vão ser analisados exames de sangue dos moradores da ilha antes e depois da vacina, para a análise comparativa de presença de anticorpos do coronavírus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a afirmar que toda a população brasileira acima de 18 anos estará vacinada até o fim do ano. Nas mais de 38 mil salas de vacinação, nós temos capacidade de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias. Na última quinta-feira, nós superamos a marca de 2 milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. Viva o Programa Nacional de Imunização do Brasil. Ele é a esperança de, por fim, a pandemia da Covid-19. E chegou ao Brasil mais um lote de vacinas da Pfizer pelo consórcio Covax Facility. São mais de 800 mil doses. Quem tem os detalhes desse assunto para a gente é a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, dessa vez foram mais de 842 mil doses da vacina da Pfizer que chegaram pelo consórcio da Covax Facility em São Paulo. Este é o primeiro lote da Pfizer que chega ao Brasil pelo consórcio mundial. Até agora, pelo consórcio, o Ministério da Saúde havia recebido apenas lotes da AstraZeneca. O Brasil é um dos quase 200 países que integram essa iniciativa global criada para permitir um acesso justo às vacinas. Lembrando que o contrato do Brasil com a Covax prevê 42 milhões e 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 de diferentes laboratórios, além da Pfizer e também da AstraZeneca, aqui no Brasil até o final deste ano de 2021. E até agora o Ministério da Saúde já recebeu e distribuiu mais de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Dani? Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E o Ministério da Saúde liberou hoje 2 milhões e 800 mil reais para ampliação do programa Consultório na Rua, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma das metas é vacinar 140 mil pessoas que vivem nas ruas do país. José Valdo Gonçalves perdeu o emprego e, desde o ano passado, mora nas ruas do Rio de Janeiro. Ele recebeu do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a vacina contra o coronavírus, num poço de atendimento montado em uma praça no centro da cidade. Para mim, estou sendo mais alívio, porque, independentemente de toda a vacina, como já tenho um parente que já teve esse problema, já tive um tio também que faleceu por causa desse coronavírus e, até então, para nós que estávamos aqui na rua, é uma boa. O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar 140 mil pessoas que vivem na mesma situação de José Valdo. Elas vão ser atendidas pelo projeto Consultório de Rua, que funciona com postos móveis montados nos grandes centros urbanos do país. Nesses locais, são prestados diversos serviços de saúde. A ideia é se aproximar de quem mora nas ruas e oferecer uma atenção básica para evitar o agravamento de doenças e internações. Em 2020, 158 equipes, que são financiadas pelo Ministério da Saúde, realizaram mais de 300 mil consultas nas ruas de todo o Brasil. Esse ano, já foram prestados mais 110 mil atendimentos médicos e odontológicos. Para ampliar o projeto do Consultório de Rua, o Ministro da Saúde liberou mais 2 milhões e 800 mil reais. Só esse ano, o investimento, a iniciativa, é de quase 23 milhões de reais. O que interessa é que, na ponta, o brasileiro seja beneficiado com as ações. Estou aqui de peito aberto para conversar com as pessoas de maneira clara, transparente, que é isso que os brasileiros querem. Francisco da Silva, que nasceu no Acre, é um dos beneficiados pelo Consultório de Rua. Há dois anos, morando no Rio de Janeiro, ele elogia o atendimento. Quando eu preciso, graças a Deus, o sistema sempre me atendeu. É muito importante isso, né? Para a saúde da gente também, né? Momento Saúde Agora nós vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país. Os números estão aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país mais de 115 milhões, 135 mil doses. As doses aplicadas somam 85 milhões, 390 mil. As pessoas vacinadas com a primeira dose já são 61 milhões, 270 mil. E as pessoas vacinadas com a segunda dose, 24 milhões, 120 mil, 550. E o Ministério da Saúde também está preocupado com a atenção à saúde de crianças com doenças cardiovasculares. 28 mil crianças nascem por ano com algum tipo de cardiopatia congênita, que é uma má formação no desenvolvimento do coração. O programa Renasce, lançado pelo Ministério, vai integrar sete centros especializados do país ao Instituto Nacional de Cardiologia, que fica no Rio de Janeiro. 14 milhões de reais vão ser investidos para estruturar essa rede de atendimento em 69 unidades habilitadas pelo Ministério para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas. Além disso, será possível ainda capacitar os profissionais de saúde que atuam no cuidado das crianças. Para cumprir essa função, melhorar o acesso, qualificar os profissionais que estão atendendo essas crianças com cardiopatias congênitas, participar de uma maneira mais ativa da regulação nacional para que pacientes que tenham cardiopatias congênitas complexas, sobretudo na fase neonatal, eles possam ser alocados nos hospitais de excelência. O presidente Jair Bolsonaro participou neste fim de semana de uma cerimônia na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Mais de 170 jovens iniciando sua trajetória na Marinha Brasileira. A cerimônia de juramento à bandeira e entrega de espadins marca a entrada dos alunos na Escola Naval, instituição de ensino superior da Marinha. Os novos aspirantes receberam o espadim das mãos de seus padrinhos e madrinhas. O presidente Jair Bolsonaro entregou o símbolo a um dos alunos da turma almirante Bozísio. O evento também teve a presença do ministro da Defesa, general Braga Neto. Os militares da nossa Marinha, do nosso Exército e da nossa Força Aérea são indispensáveis para o progresso, para a liberdade e para a democracia. O recebimento do seu espadim, símbolo do aspirante, é a materialização do esforço e da dedicação dos senhores e das senhoras e enverguem esse símbolo com honra e altivez. Este ano, a turma é composta por 177 jovens, sendo 12 mulheres e 7 estrangeiros, vindos de Camarões, Senegal e Namíbia, na África. O ciclo escolar completo dura 4 anos e forma bachareis em ciências navais. Depois de formados, eles podem atuar nos corpos da Armada, fuzileiros navais e intendentes da Marinha. A Escola Naval é o estabelecimento de ensino superior mais antigo do Brasil. Foi criada em Lisboa no século XVIII e transferida para cá em 1808, junto com a chegada da família real portuguesa. E na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Pará. Em Marabá, entregou mais de 50 mil títulos de propriedade de terra a pequenos produtores rurais. Em novo repartimento, inaugurou um trecho pavimentado da BR-230, a chamada Rodovia Transamazônica. As obras de pavimentação deste trecho da BR-230, a Rodovia Transamazônica, estavam paradas desde 2013 e foram retomadas em 2019 pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. São 102 quilômetros entre os municípios de Itupiranga e novo repartimento no Pará. O investimento foi de mais de 227 milhões de reais na recuperação da via, o que deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas no interior do estado. Por aqui vai passar a produção, por aqui vão passar as pessoas, por aqui vai passar a prosperidade. Inaugurada na década de 70, a Transamazônica tem cerca de 4 mil quilômetros de extensão e chegará a mais de 5.600 quilômetros com os trechos que ainda vão ser pavimentados. O agronegócio não parou, os homens e mulheres que trabalhavam no DENIT também não pararam, assim como nossos caminhoneiros e tantos outros profissionais. Na cerimônia, em novo repartimento, também foi assinada a ordem de serviço para início das obras da ponte sobre o rio Xingu. A ponte é uma demanda antiga da comunidade, serão investidos cerca de 200 milhões de reais na obra, que devem beneficiar cerca de 300 mil pessoas, que dependem de balsas para a travessia, trazendo mais economia, rapidez e segurança no percurso. O inverno começou na madrugada de hoje no Hemisfério Sul. A estação tem baixas temperaturas e redução das chuvas em parte do país. E com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, por causa da falta de chuvas, a previsão é de reservatórios em níveis baixos no Brasil até o final do ano. Por isso, a importância do uso racional da água. Uma campanha do Ministério de Minas e Energia faz o alerta. A professora Marcilene conhece bem o valor da água. Na casa dela, a água que já sai sem sabão do enxágue e das vasilhas vai para um reservatório, assim como a água da chuva. Ela ainda filtra a água que sai de todos os chuveiros e da máquina de lavar roupas. Tudo é reutilizado para molhar as plantas ou lavar o quintal. Quando ela para de sair na torneira, aí a gente percebe. Percebe que sem a água a gente não consegue sobreviver. E aí a gente começa a pensar que é preciso preservar a água. Para que mais pessoas façam como a dona Marcilene, o governo federal promove uma campanha sobre o consumo consciente. São dicas para economizar água e energia elétrica no dia a dia. Está escovando os dentes? Fecha a torneira. Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. 83% da energia elétrica consumida no Brasil vem de fontes renováveis. Desse total, 65% são produzidos nas hidrelétricas, que dependem das chuvas. Daí a preocupação em enfrentar a pior seca dos últimos 90 anos. Nesse contexto, é que se faz ainda mais importante o uso eficiente da energia elétrica por todos os consumidores, evitando desperdícios. Utilizar os recursos naturais de forma responsável para que os nossos netos e bisnetos tenham esses recursos naturais à sua disposição também, quando eles precisarem. Agora uma última notícia sobre segurança pública. Um bloqueio com cães farejadores em pontos estratégicos de seis estados marca o início da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Forças policiais trabalham de forma integrada para apreender drogas nas rodovias federais e estaduais. A ação organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública começa hoje e vai até sábado. E o Brasil em Dia fica por aqui. Ótimo dia, ótimo início de semana para você. E até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho